Em decisão, aviões, no forró, fez o acesso, sempre vai levar em nossos corações Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Torne um coração em saber, que tem outro alguém com você Ganhar nos seus abraços, seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Essa sua indecisão, não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor, no meu pensamento fico Será que no momento eu sinto mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo? Se era pra ser assim Mas comigo não ficou Fez o acesso à VFOR e decisão Obrigado pra ser usado Mas que a sensação é uma camira